Permitir o Uruguai-Portugal, fiche, porreiro, para quem vai ouvir ou quem rir. Universidade de Coimbra, terapia ao sistema nervoso, vence prémio, inovação, boa, pharma. Isto é bom, terapia ao sistema nervoso, ainda é uma coisa que não está muito estudada, por acaso devia ser mais estudada, a Neurologia ou a Neurociência. A Salva da Sobral atua em Abril na Alemanha e a Meia na Suíça, não sei o que se tem passado com ele, acho que disse qualquer coisa, eu não li. Portanto, está um bocado à sorte. Acho que, ou alegadamente, que é uma palavra na vogue, disse mal o Cristiano Ronaldo e já veio o José Cid e o, não sei das quantas, disse mal o Salvador Sobral. Não é porque não se gostar Cristiano Ronaldo que deixa de ser boa pessoa e vice-versa, não é porque se gostar muito Cristiano Ronaldo que já é o maior da Aleia. Até pode ser em termos de estatura, de resto. Mais. Tel Aviv é forte candidato a acolher o concurso em 2019. Então porquê que não fazem Jerusalém, que é a capital de Israel? Só nos jornalistas, pá, aqueles jornalistas que me percebem nada do assunto é que dizem que Tel Aviv é a capital de Israel, não é, é Jerusalém. Mas, enfim, é aquele jornalismo de fraca investigação. Muse. De certeza que voltaremos cá para o ano, pois, ouvisos aqueles que estarão. Fonte de desfida digna, se disseram-me que os Muse, talvez, para o ano estejam cá. Livro junto a textos que Fernando Pessoa escreveu sobre literatura e escritor, engraçado. Será que vai ser um livro bom? Vamos a ver, porque o Fernando Pessoa era um bom escritor. Se não hoje vivesse, ainda era melhor que muitos. Tecnologia, o que é que nos tem a dizer? Provavelmente nada de jeito, mas pronto. As nodas têm os dias contados. Esta é a camisa branca. E é assim que vai ficar desde a manhã até a noite. Ah, sim, ouvi dizer que agora a Embaçador conseguiu, através do recurso de nanotecnologia, até acho que já recebi um e-mail a perguntar se eu queria ser Ambassador, não no podcast, mas noutra conta. E em si, com esta nanotecnologia, tudo que seja para lá café, as nodas de tomate, de ananás, do que quer que seja, que em si não ficam lá as nodas. Portanto, a nanotecnologia veio nos trazer uma camisa topo. Maior acelerador de partículas do mundo. Entra em obras para melhorar a desempenha em 2026. Coitada. Também tem direito a ir para obras. Só na ICTT vão criar uma plataforma de comércio eletrónico. Agência Espacial Europeia envia a voz de Stephen Hawking para o buraco negro. Oh, sim. Agora é para ouvirmos depois dentro do buraco negro a voz do Stephen Hawking. Está bom. Como se fosse possível. Depois de tantas polémicas com o Tesla e depois até o próprio CEO, o carro dele explodiu, ardeu e não sei o que mais. Então, são que vai ter no software. Ah, sim, senhora. Costa lança programa MIT Portugal. Até 2030 virado para a inteligência artificial. Sim, senhora. Espero que tenham gostado de mais um ao vivo. Que não tenham sentido-se ameaçados por me ouvir falar. E um bem-haja a todos. Subscrevam ao canal, porque o canal precisa de crescer. Partilhem, divulguem, estejam à vontade. Comentem, digam mal. Disponham, libertem-se e arretem-se. Mas, essencialmente, sejam felizes, porque é mais engraçado. E um bem-haja a todos que estiveram a assistir. Agradeço a todos. Ao António, ao Luís, à Beatriz, à Solange e a todos os outros que estiveram a falar. Continuem a acompanhar o canal e sejam felizes. Obrigado.